Bom, gente, eu queria começar só me situando no lugar de onde a gente fala, é importante para entender nossa posição em relação a isso. Eu já fui professora de educação infantil, coordenadora pedagógica de IMEI, supervisora escolar, e quando eu assumi o cargo de supervisor escolar de EMEI, comecei a ficar muito inquieta com a questão da violência escolar, interferindo no andamento do projeto político-pedagógico das escolas, no aprendizado das crianças, no trabalho dos gestores. Pensei, com os supervisores escolares, o que a gente pode fazer para prevenir a violência? Dá para prevenir? Dá para diminuir? E comecei a estudar, a pensar nisso. E em 2011 foi criado o programa de convivência escolar em SME, e eu e a supervisora Ilma, que está aqui na frente, a gente pensou em fazer um grupo de formação sobre convivência escolar com gestores de ensino fundamental para tratar essas questões de convivência, de violência, de conflitos e também de troca de experiência. Mas o foco da minha fala hoje não será essa questão da formação, mas vai ser a questão de a gente refletir sobre as causas da violência, as raízes da violência. Porque se nós entendermos de onde vem essa história da violência no Brasil, a gente também vai pensar em soluções que ataquem as raízes. Porque se você pega, vamos pensar, uma criança que está com febre e ela está com uma infecção severa e você dá o antitérmico para o problema, ela pode morrer. Alguns pensam que você vai resolver o problema de violência colocando polícia na escola. Muitas pessoas podem morrer com isso e serem presas por conta disso. Então, não é uma solução. Então, eu venho apresentar aqui a minha reflexão sobre as causas da violência no Brasil e que chega na escola. O retrato da rede do Sinésbio fala da violência social que invade o espaço escolar e afeta a saúde dos profissionais de educação e das crianças, dos adolescentes, de jovens, de todos que estão lá. Eu não sei muito mexer nisso aqui. Eu vou pedir ajuda para a minha colega. Como é que é? Nesse livro aqui tem um relato da experiência de 2011 com convivência escolar e o artigo fala de cultura de paz nas escolas. Eu vou estar passando, está na página 129, o artigo sobre o papel da supervisão na construção da cultura de paz. Está passando? Bom, violência escolar, problema sem solução? A gente pode não ter solução. Eu vou apresentar alguns caminhos, alguns caminhos possíveis, algumas propostas para prevenção e diminuir a violência no Brasil. Então, a violência que nós enfrentamos, que se enfrenta na escola, hoje eu estou aposentada, tá? Eu não, mas a gente sabe que a violência está aí, né? A violência que se vive na escola é um reflexo da violência que está presente na sociedade. Até aí, todos concordam? Quer dizer, se a sociedade não tivesse violência, na escola também não teria. Mas como na sociedade existe a violência, essa violência entra dentro da escola, junto com os estudantes, junto com as famílias e mesmo com os educadores. Eu não vou tratar aqui dos fatores internos da escola que produzem violência. O meu foco vai ser os fatores externos que são preponderantes e que estimulam e facilitam a manifestação de diversos tipos de violência na mente escolar. A cultura de violência, ela foi construída durante milênios e é difícil de você mudar uma cultura para chegar a uma outra cultura, uma cultura de paz, uma cultura de direitos humanos. Porque essa cultura é hegemônica, o poder econômico determina essa cultura. O poder político no mundo determina essa cultura. Nós temos, desde o início, desde a antiguidade, quem é professor de história sabe mais do que eu, muitas guerras, escravidão. Povos indígenas foram escravizados, povo africano foi escravizado. Os portugueses não descobriram o Brasil, os portugueses invadiram o Brasil, dominaram o povo indígena, escravizaram o povo indígena e depois trouxeram o povo africano para colonizar o Brasil. O Brasil foi o último país a acabar com a escravidão, sem reparação de danos para o povo africano. Além de tudo, nós temos na nossa sociedade reflexos desse longo período, mais de 300 anos de escravidão, que tem a questão do racismo, a discriminação racial que ainda está presente no Brasil. Racismo, racismo aí também contra os índios, não valorizar também os índios, a cultura indígena. Fascismo, o nazismo, a xenofobia, o machismo, a homofobia, golpes de Estado, ditadura militar. Quais foram os valores predominantes na ditadura militar, 1964 a 1985, com reflexos para a nossa convivência atual? A questão da obediência, tortura e censura. Se nós pensarmos que isso acabou em 1985, não. Quem obedece nunca erra. Esse era o dito pelos militares e hoje é ainda praticado pela polícia militar. Tortura, se vocês pesquisarem, nós ainda temos tortura no Brasil e no mundo. Censura, nós ainda temos no Brasil. Escola sem partido, quem falar de nazismo, fascismo, pode ser punido. Onde nós estamos, não? O Brasil, ele censura os seus jornalistas. Se você pensa que os jornalistas têm liberdade de expressão no Brasil, nem todos. Repórteres Sem Fronteiras, que é uma ONG que fica na França, fala de como os nossos jornalistas são censurados. Eles não podem falar a verdade inteira, eles só podem falar um lado da verdade. A questão do narcotráfico. A droga, imagine um estudante que está drogado, que ele pode fazer dentro de uma escola. Então, assim, o narcotráfico também, ele seria o quinto poder. Paulo Henrique Almorim fala, já faleceu, falava que a mídia é o quarto poder. Então, você tem o executivo, o legislativo, o judiciário e você tem o midiático. Eu acrescentaria o quinto, o narcotráfico. Dominando o mundo economicamente, o Brasil entrando nisso. Próximo, por favor. Ao mesmo tempo que essa cultura de violência foi sendo propagada no mundo, pessoas e grupos foram pensando, não, nós não precisamos de violência, a gente pode ter uma convivência pacífica, nós podemos viver harmoniosamente, nós podemos respeitar as diferentes etnias, nós podemos respeitar os direitos das pessoas, independente da cor, da língua que ela usa, da religião que ela tem e outras diferenças. Nós podemos ter um mundo bom para todas as pessoas. Só que essa cultura de paz, de direitos humanos, ela não tem divulgação na mídia. A mídia divulga mais a violência e menos, divulga menos as propostas de prevenção da violência. A Declaração Universal dos Direitos Humanos é de 1948. É uma das iniciativas muito importantes para a prevenção da violência. Vou pegar só o artigo 1º dos 30. Todas as pessoas nascem livres e iguais, em dignidade e direitos. Vamos pensar na Revolução Francesa do século XVIII, liberdade, igualdade, fraternidade. Quer dizer, muito antes de 1948 já se pensava que todos têm direito de liberdade, igualdade, fraternidade, para a gente ter um mundo bom para todos. Só que mesmo você tendo essa declaração que é assinada por muitos países, pela maioria dos países, isso não ajudou a prevenir a violência, porque é muito pouco divulgado. E nós tivemos uma ditadura militar que violou vários direitos humanos dos brasileiros. Vamos passar em frente desse, senão não vai dar tempo. Desigualdade social. Isso existe no Brasil e na maioria dos países do mundo. Quer dizer, nós temos no Brasil poucas pessoas ricas e milhões de pobres. Alguns dados econômicos, eu vou estar passando para a gente entender essa desigualdade social. Pronto. O Brasil é o nono país mais desigual do mundo. O que significa? Que nós temos milhões de brasileiros vivendo na pobreza e uma minoria concentrando toda a riqueza do país. O Brasil é o 79º no índice de desenvolvimento humano, o IDH. O IDH, ele vê as questões como o Brasil está em termos de educação, saúde e distribuição de renda. Quer dizer, nós estamos mal na fita. 14 milhões de famílias vivendo de Bolsa Família. É bom as pessoas saberem que nos Estados Unidos também tem Bolsa Família. Eles não chamam de Bolsa Família, eles chamam de auxílio alimentação. Para as pessoas não passarem fome. Um dos países mais ricos do mundo tem mais ou menos 40 milhões de pessoas que vivem de auxílio alimentação nos Estados Unidos. Quer dizer, não adianta ter desenvolvimento econômico se essa riqueza não é distribuída para a população. 1% da população brasileira recebe 36 salários mínimos. 48 milhões precisa sobreviver com um salário mínimo. Nós temos R$ 998. Quem daqui consegue viver com um salário mínimo? Não dá, né? Mas as pessoas com 48 milhões têm que viver disso. 50% da população brasileira vive com menos de um salário mínimo. E a proposta do DIES é que o salário mínimo deveria ser de R$ 3.960,00. Para garantir a Constituição Federal que diz que o salário mínimo deve dar conta das questões de alimentação, saúde e moradia. Como que ganhando um salário mínimo a pessoa vai garantir divinidade nas condições de saúde, educação e moradia? Tem alguma coisa errada, né? Próxima. A questão da violência, eu vou trazer a questão da mídia. Porque quando acontece qualquer problema de grande violência na escola, algum menino pega e esfaqueia a outra, como aconteceu em uma escola particular recentemente, vão falar, a família não educou bem o menino. O menino esfaqueou o professor, a família não educou bem o menino. Tem questões de saúde aí, saúde mental, mas tem também, tirando essas coisas mais graves, que chamam mais a atenção da mídia, nós temos as violências cotidianas. E a gente vai falar que é só a família que é responsável. Existem vários estudos falando que a mídia, ela afeta as relações humanas, mais ou menos dependendo do contexto. Tem um coronel americano aposentado, que ele tem um texto na internet, que se chama Psicologia do Matar e o Condicionamento de Crianças. Ele vai falar que a mídia americana, especialmente os filmes que são passados do cinema e os jogos eletrônicos, acabam contaminando as relações humanas, desensibilizando para a questão da violência. Se no jogo eletrônico eu posso matar e morrer a cada minuto, isso é normal, matar e morrer. Bom, vamos para frente. Drauzio Varela, que é um médico brasileiro, já deu tempo? Falta um minuto. Falta um minuto. Então vamos passar para frente, vamos chegar nas propostas para enfrentamento da violência. Bastando, vamos lá. A mídia, a rivalidade. Ah tá, propostas para a prevenção da violência. Tem um projeto de lei que precisa de apoio popular para ele ser votado no Congresso, mídia democrática, para a gente melhorar a nossa mídia. Renegociação da dívida interna, revogação da Enumenda Constitucional 95, inclusão da justiça restaurativa no Código Penal e Lei 8.9.8.9, formação da Polícia Militar e Direitos Humanos, formação da GCM Conselheiros em Direitos Humanos e Mediação de Conflitos, currículo escolar incluindo Educação em Direitos Humanos e Mediação de Conflitos, formação inicial dos professores em Direitos Humanos e Mediação de Conflitos. Próximo. Unidades Educacionais, roda de conversa semanal. A Irma, que agora está como coordenadora pedagógica, mas ela também tinha um cargo de professora, fazia roda de conversa com as crianças no ensino fundamental. Roda de conversa é muito importante na educação infantil, no ensino fundamental. Reunião semanal da equipe gestora para tratar das questões de convivência, divulgação e debate sobre direitos humanos com a participação da equipe escolar e comunidade. Para encerrar, quero agradecer e divulgar uma frase que é de um educador espanhol. Ele fala, educar para a paz é educar para os direitos humanos. Jesus Hares, o livro é Pedagogia da Convivência. Viva a democracia, viva a justiça social, viva os direitos humanos.